Bom dia, ótimo dia a todos, hoje 17 de março de 2023, Rio Caxitoré, em Jussuóca, Ceará, bastante água, graças a Deus a maravilha, de ontem para hoje, 16 de março para hoje, 17, choveu bastante na região, e muita água, bastante água, já deu uma baixadinha o nível da água, mas continua com bastante água, a você, a todos do YouTube, curta, comente aí nos comentários, o que vocês acharem dessa maravilha.